Música Oi Jesus, oi Jesus Podes me ver, podes me ouvir Oi Jesus, oi Jesus Podes me ver, podes me ouvir Toque em mim de novo, enche-me de novo Eu não me vejo sem tua presença Toque em mim de novo, enche-me de novo Eu não me vejo sem tua presença Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Pra sempre exaltado é Pra sempre adorado é Pra sempre ele vive Ressuscitou Ressuscitou O quão lindo esse nome é O nome de Jesus, meu Rei O quão lindo esse nome é Maior que tudo ele é É O quão lindo esse nome é O nome de Jesus O quão lindo esse nome é O nome de Jesus Jesus O quão lindo esse nome é O quão lindo esse nome é